Fala rapaziada do YouTube, beleza? Lepontelo na área, bem-vindo ao canal Lepontelo Gamer, mais uma vez aí com The Long Dark, pessoal. No último vídeo eu tava aqui explorando aqui essa cidade litorânea, né pessoal? Eu já peguei tudo que tinha que pegar aqui, pessoal, andei dando umas olhadas aqui, eu não vou fazer vídeo à toa também, só pra encher linguiça, só que eu quero explorar ali, aquelas casinhas ali no meio eu já explorei, só que tem muito lobo e urso aqui no meio dessa lagoa, só que do outro lado, até essa casinha, tem uma montanha, tem uma outra casinha e pra direita ali do lago aqui, ou mar aqui, também tem umas coisas ali também e eu quero chegar até lá. Então vamos lá pra lá, sem mais delongas, senta o dedo no like aí, pessoal, compartilha com os amigos no Facebook, no Twitter, beleza? E muito obrigado a todos que já estão acompanhando aí o canal, sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos lá, vamos atravessar aqui, eu não quero que nem tenha uns lobos aqui dos dois lados, tem um lobo aqui, tem outro lobo ali também que eu vi de longe. O tempo tá bem ruim, eu não tô enxergando direito aqui. Se eu não me engano, era atrás dessas casinhas. Aqui nessas casinhas não tinha nada, eu pesquei aqui, eu já peguei tudo que eu tinha que pegar e ainda acabei deixando bastante loot lá pra trás, lá, mas eu não vou usar. Não adianta ficar guardando muito o monte de loot também, com esse jogo você tem que sair pra explorar, né? Principalmente que eu tô querendo achar aí as armas aí, o rifle, né? Achar também um arco pra poder fazer as flechas também. Eu quero subir ali, tá ali em cima, eu vi uma hora explorar essa casinha aqui pra vir pescar, pegar um peixe aqui e eu vi essa casinha lá em cima lá. Então vamos subir lá e depois eu vou cair ali pra direita ali, ó, pra mim ver se eu consigo ver o que que tem lá. Eu achei umas coisas bem interessantes ali, eu acabei não indo lá. Vai ser surpresa aí junto com vocês aí. Bom, beleza, consegui atravessar aqui o lago congelado de boa, sem nenhum problema. Eu tô com bastante recurso aqui, pessoal. Então, dá pra gente poder sobreviver aí. Nesse jogo não dá pra gente ficar parado, né? A gente tem que tá sempre andando, sempre explorando. Acho que ele não vai conseguir subir aqui, será que ele vai? Acho que ele não vai subir aqui. Olha, meu medo é descer aqui e se machucar aqui. Vamos deitar. Eu vou ter que dar a volta. Meu medo é o urso vir atrás de mim ali, viu? Agora complicou. Se eu for muito perto do urso ali, se com o lobo já é complicado, imagina com o urso, né? E sem nada pra se defender, fica meio complicado. Vamos ver aqui. O tempo parece que tá clareando. Tá passando a névoa aí. Eu não queria ter que vir andar por esse lado aqui porque tinha os lobos. Eu quero investigar aqueles picos ali no meio da água congelada ali, tá vendo? Parece uma madeireira abandonada, alguma coisa assim. Essas casinhas todas ali no meio eu já fui ver, já. Aquela casinha lá embaixo eu não vi ainda. Mas aquele local ali eu não conheço. Aquelas casinhas ali. Também tem outras casinhas ali também que eu não... Olha, um coelho ali. Que eu não investiguei. Olha lá, tá vendo? Tem umas coisas bem estranhas ali. Parece aqueles... Sinalizador de barco, né? Sei lá, de água. Parece ser um porto abandonado ali, alguma coisa assim. Tem dois coelhos aqui. A pena que eu não tenho nada pra eu poder pegar eles, hein? Aqui parece ser um marzão aberto, né? Parece ser um mar aqui. Cidade litorânea tem que ser mar, né? Mas dá pra explorar bastante aqui. Tem bastante casinha ao redor, tá vendo? Mas eu quero subir aqui porque eu vi uma casa bem nesse topo aqui. Eu espero não encontrar nada aqui. Deixa eu ver como é que tá as condições. Ele tá bem exausto já. Vamos subir aqui. Aí, a casinha aqui que eu falei, ó. Olha a casinha aqui. Bem no topo. Eu não tava errado. Eu espero que eu consiga entrar nela, né? Vamos ver se eu consigo entrar, se tem algum loot bom também. Recanto do... Do mis... Do misantropo. Recanto do misantropo. Deixa eu dar uma olhada em volta aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem mais madeirinha aqui. Eu posso usar aqui. Agora aqui, com o tempo como base. Pra mim poder explorar aquele lado lá embaixo, lá. Pra ver o que é aquelas coisas lá. Vamos ver se eu consigo entrar nessa casinha aqui. Beleza. Dá pra gente entrar. Vamos dar uma explorada aqui dentro. Tá de dia ainda. Dá pra gente explorar bastante. Casa à beira mar. Vamos lá. Vamos por partes aqui. Vamos. Caixa de fósforo. Beleza. Aqui não tem nada. Vamos já olhar as paredes aqui. Ver se eu acho alguma coisa interessante. Vamos ver essa gaveta. Aqui também não tem nada. Vamos ver por baixo aqui. Ali tem o sinalizador. Vamos pegar o sinalizador. É bom pra gente espantar os lobos aí. Então vamos vasculhar primeiro esse primeiro andar aqui. A parte terra. Depois a gente sobe lá e vê o que tem lá em cima. Ó o freezer. A casinha parece não ter nada. Tem alguns alimentos aí. Dá pra gente se manter bem aqui. Pra mim colocar as coisas aqui, ó. Nesse armário. E poder ficar mais leve pra mim explorar outros lugares, né. Vamos lá. Vamos ver. Aqui tem remédio, ó. Analgésico muito bom. O que que é isso aqui? Tem prateleiro aqui. Não tem nada aqui também. O armário é pequeno aqui. Vamos ver. Refrigerante de laranja. Nesse frio. Fijantezinho de laranja cai muito bem, hein. Eu acho que eu só esqueci de uma coisa. De pegar lá na casa lá, viu. Pegar os panos. Bom, mas tudo bem. Pano é fácil a gente encontrar. As casas sempre tem as cortinas. Aí a gente consegue rasgar. Ou das roupas que a gente não for usar mais também. O que que tem aqui? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Biscoito. Sopa de tomate. Beleza. Tem bastante armário aqui. Aproveitar a luz do dia aqui. Que é pro vídeo não ficar escuro. Eu vou tomar um pouco de cuidado e fazer os vídeos. Porque eu tô deixando... Eu tô reparando que eu tô deixando ele muito escuro aí. Por causa da noite, né. Só que fica complicado. Eu às vezes acabo enxergando. Acabo vendo. Mas às vezes pode ficar ruim pra vocês aí que estão assistindo, né. Tá vazio? Tá vazio? Tá vazio? Tá vazio. Beleza. Acho que aqui eu já vi tudo, né. Vazio. Vamos ver aqui. Não tem mais nada. Vamos subir no segundo andar. Vamos para o segundo andar aqui. Eu queria achar uma arma, hein, meu. Não consigo achar um rifle. Aqui eu tô cheio de balas. Acho que eu tô com umas... Um monte de balas. Tô até com o livro pra estudar. Pra ali melhorar a mira. Ó, o catalisador. O que que tem aqui? Eu vi alguma coisa aqui. Não, não tem nada aqui. Tem umas manchinhas. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, mas não é nada. Esses cantinhos tem que estar sempre dando uma olhadinha, pessoal. Esses cantinhos sempre tem alguma coisa. Vamos ver embaixo do armário. Também nada pra gente... Opa, uma toca. Já vamos ver a toca já. Toca de lã. Gasto. Toca nova. Toca de lã no estilo canadense. Essa aqui é simples. Eu vou rasgar ela. Eu tenho certeza que aqui eu tô é bem melhor. Ele já tá bem exausto. Ainda tem 5 horas da luz do dia. Vou tentar segurar até chegar de noite. Pra ele poder dormir a noite inteira e o vídeo não ficar escuro. Beleza. Uma xícara de ervas. Vamos ver essa gaveta aqui. Essa outra aqui também. Vamos dar uma... Primeiro, lutear essa casa. Pegar umas botas ali. Vamos ver se essas botas... As botas assim não der nada. Pelo menos ela dá couro. Vamos ver essa bota se ela é boa. Simples caminhar de couro, tá? A prova d'água que eu tô. Então eu vou pegar essa aqui. Eu vou coletar o couro dela. Ele tá exausto. Ele tá cansado pra caramba. Tenta segurar o máximo que der aí. Vamos já ligar o lampião já. Pra vocês poderem enxergar melhor. E eu também. Beleza. Agora a gente fica mais tranquilo, né? Vamos ver essas outras gavetas. Casaco de inverno. Vamos abrir tudo primeiro. Depois a gente vê. Aquela... Aquela... Aquela outra blusa ali é mais... É mais simples. Eu tenho certeza. A luva. Aqui não tem nada. Aqui no cantinho também não. Ele já tá ficando bem pesado já. Já tô quase não tô conseguindo andar já. Bom, vamos ver aqui. Primeira roupa aqui. Casaco de ski novo. Casaco de inverno bom. Casaco sintético de ski. O colchonamento esquenta, mas não protege contra o vento. Pouco contra o vento. Ideal para uma tarde nas montanhas. Bom, eu vou consertar. Eu vou tentar consertar ela. Pra ver se ela fica melhor do que a que eu tenho. Vamos ver. As roupas que eu tenho estão todas consertadas. Ah, ela fica bem melhor mesmo, hein? Agora essa aqui que eu vou fazer. Eu vou... Coletar. Vou pegar os panos dela. Não tá com sede e com fome. Deixa eu já comer. Tomar um leite condensado aqui. Que dá uma subida boa. Tanto na comida como na bebida ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos subir aqui. Sobe mais. Barra de chocolate. Vamos deixar bem lá em cima. Porque aqui deve ter água. Então eu vou beber essa água aqui. Eu pego a água da privada aqui. Ou então a água é fácil de conseguir. É só derreter o gelo aí na fogueira. Vamos lá. Vamos. Aqui tem mais uma garrafinha de água. Belezinha. Vamos ver essa gaveta. Se tem alguma coisa. Kit de costura. Sempre bom. Remédio. Opa, antissético. Belezinha. A privada dá pra pegar água. Mas eu não vou pegar ainda não. Deixa eu ver com quanto que eu tô de água aqui. Tá com um quilo e pouco de água. Um quilo vai equivaler a um litro. Viu, pessoal? Às vezes falar um quilo. Alguma coisa assim. Pra vocês terem noção aí, tá? Vamos lá. Vamos. Deixa eu ver. Faltou uma hora. Tem uma hora só de luz do dia. Beleza. Eu vou esperar virar. Eu vou guardar algumas coisas aqui no armário. Pra mim poder ficar mais leve e sair. Pra mim correr melhor. Pra mim poder correr caso aconteça alguma coisa, né? Vamos lá. O que eu vou guardar aqui? Vamos começar. Pelas pastilhas. Eu não vou usar elas aqui. Beleza. Isso aqui tem que deixar aqui. Porque se a gente for sofrer um ataque, a gente sabe se proteger. Ah, esqueci de ver as luvas aqui, hein, pessoal. Vamos lá. Vamos ver aqui a luva. Cadê a luva? Essa aqui. Luva simples desse aqui. Feitas em material sintético. Essa aqui é a mesma. Vamos despedaçar ela. A gente vai guardar um pouco de material. Tem mais alguma coisa aqui? Tem esse suéter aqui, né? É intermediário. Esse aqui eu já sei que ele não é... Que ele é pior do que os que eu tenho. Então eu não vou nem perder meu tempo de experimentar e consertar. De comida. Que eu posso guardar de comida aqui. Vamos lá. Vamos guardar um pouco de comida aqui também. Cadê? É a parte de fogo aqui. Não preciso de tudo isso. Carregando em mãos. Vamos transferir 10 aqui. Ficar com 10 na mão. Aqui também vamos transferir tudo. Deixo esses 6 na minha mão aqui. Catalizador. Eu vou transferir um. Vou deixar um comigo. Aqui o jornal. Vamos transferir esses aqui. Não vou usar agora. Tem essa perdeneira que eu achei também, pessoal. Ele serve para acender também. Deixa eu ver aqui. Não vou usar roupa mais nada. De comida. Dá para transferir mais cores de comida aqui também. Vamos ver. Feijão. Beleza. Lata de café. Vamos transferir. Duas. Ficar com três aqui. Uma. Duas. Três. Um refrigerante. Um amendoim. Beleza. Vamos segurar isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso transferir aqui também. A tocha eu vou deixar. O sinalizador. Eu vou ficar só com dois. Eu estou com a tocha aqui também. Não tem necessidade. O galão também vou jogar para cá. Porque eu não vou usar agora. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se já está de noite. Menos de uma hora da luz do dia. Deixa eu ver se dá para enxergar alguma coisa. Está bem escuro. Mas eu vou usar só para me subir. Não dá para enxergar nada. Vamos ligar de novo aqui. Estou com quase três litros lá de gasolina. Dá para enxer bem aqui o combustível. Eu tenho 300ml agora aqui. Está vendo? Eu vou primeiro desligar aqui. Para mim não gastar à toa. Vou dormir uma horinha. Só para esperar ver quanto tempo vai dar de 10 horas de escuridão. Vou tentar dormir as 10 horas direto. Para ver se ele... A gente já acorda. É bom que já salva aqui já. A gente aqui no pico aqui. Vamos colocar 10 aqui. Vamos ver se ele consegue dormir as 10 horas. Se ele vai acordar antes. 4, 3, 2, 1... Se marcar ainda durmo até mais uma horinha ainda. Vamos ver como é que está. Está bem cheio. Não tem necessidade. Está desidratado. Vamos tomar uma água. Como ele só está desidratado. Ele está com sede. Mas está bom de caloria. Não vou nem comer nada. Beleza. Vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui o lampião. Deixa eu ver. Cadê as balas? Só falta eu ter deixado as balas lá no... Só falta eu ter deixado as balas lá no... Na outra casa. Quer ver? Só que me faltava só. Cadê o armário? Vamos ver o armário aqui. Se eu guardei as balas aqui. Só falta eu ter deixado as balas de fuzil lá. Não é possível. Ah, está aqui as balas de fuzil. Transferir tudo. Eu vou transferir ela para mim não ficar na mão. Deixa eu ver. O peso está 35. Dá para ele correr bem. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que está o tempo aqui? Como é que está ao redor aqui da ilha também? Para mim não tem nenhum tipo de problema, né? De repente tem algum animal aqui. Para cá não tem nada. Vamos ver direitinho aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui. se eu esqueci alguma coisa aqui. Deixa eu ver se está para me pegar mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui do lado. O que tem aqui? Dá uma volta aqui. Aqui é só dar uma volta na casa só. Tá, beleza. Vamos dar uma volta aqui. Só ver se eu peguei comida. Vamos dar uma olhadinha aqui. A comida tem tudo aqui. Tá, beleza. Tá, belezinha. Vamos lá. Vamos dar uma explorada ali embaixo. Vamos ver. Se eu consigo chegar até lá daquele lado lá. Sem morrer. Sem nada. Deixa eu já pegar alguma coisa em mãos aqui. Beleza. Eu vou pegar o sinalizador. Deixa eu mandar aqui a descida. Aqui acho que é o lugar. Tá, não. Não é por aqui não. É por aqui. É pelas costas da casa ali. Vamos dar uma reparada por cima aqui. Se não tem nenhum... Eu não vou gastar. Vou bem na moralzinha. Para não gastar muito aqui a minha estamina. Se eu tiver que correr, eu... Eu dar tempo de correr. Ele poder correr mais tempo, né? Ele tá cansado porque eu tô sobrepeso, né? Ele vai reclamar um pouquinho. Aguenta aí, fio. Tem bastante coisa para explorar aqui nessa cidade litorânea. Viu, pessoal? Tem uns coelhos ali. Se eu tiver essa armadilha de coelho, hein? Se a gente chegar em cima... Não dá nem para chegar em cima. Vamos lá. Vamos tentar subir aqui. Vamos pegar aqui alguma coisa? Não. Vamos naquela casinha ali. Vamos olhar para os dois lados. Se não tem nada. Vamos já vir primeiro nessa casinha aqui. Porque eu vi que tinha um lobo. Circulando ali. Agora não dá para enxergar direito. Então... E o lobo vê a gente de longe, pessoal. O bicho tem um faro. Tem uma visão que é impressionante. A gente passa longe e ele já corre atrás da gente. Opa, a porta ainda estava fechada. Beleza. Vamos pegar um chocolate aqui. O que é isso? Kit para limpar fuzil. Pô, até o kit para limpar fuzil eu tenho. Eu não tenho fuzil. Brincadeira, velho. Deixa eu equipar aqui o... A lamparina. Só para enxergar aqui se tem alguma coisa. Eu não estou achando nem machadinho. Geralmente o machadinho fica aqui perto do fogão, assim, nessas casinhas. Eu estou com um zico até no machadinho, viu, velho. Queria achar o machadinho. Vamos ver a gaveta aqui. Tá. Não tem nada aqui também. Jornal. Simples. Aqui não tem nada. Tem nada, 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 nada. Eu vou apagar a luz da lamparina. Como é que está as condições dele? Está com fome? Deixa eu comer alguma coisa que eu já ajudo a aliviar o peso também. Vamos lá. 360. Olha, encheu bem, hein. Água. Deixa eu pegar um pouquinho de água. É bom que baixa um pouquinho também o peso, está vendo? Que a gente vai consumindo, né? Deixa eu pegar Aqui, esse negocinho aqui. Caso alguém vier para cima, a gente... Eu quero ir ali, ó. Eu quero ir ali naquele negócio ali. Tem umas casinhas ali, só que tinha uns lobos aqui circulando, velho. Agora está... Vou sem que eu não estou enxergando. A temperatura está caindo para caramba. Cadê, cadê, cadê? Espero que não tenha lobo aqui. E eu andei vendo as atualizações também, pessoal, do jogo. Do modo história, tá? Provavelmente em janeiro eu deva fazer o modo história aí, caso tiver tudo certinho também. Tá bom? Olha lá. Tem um lobo ali, mas se eu chegar aqui muito perto ali, eu vou acabar me ferrando, velho. Não vai dar certo isso. Vamos primeiro ver nessa casinha aqui. Eu devia ter vindo com o fuzil, né? De repente eu acho algum por aqui. Aqui no canto não tem nada. Vamos ver o armário. Vamos ver, vamos ver. Manzol, manzol eu já tenho já. Aqui não tem mais nada. Aqui não tem nem a machadinha para mim, velho. Vamos lá. O que é isso aqui, hein? É um porto? Seria um porto abandonado isso aqui? Será que não tem nada no meio desses negócios aqui que eu possa pegar? Eu estou com medo de achar um lobo preso aqui no meio desses negócios porque... Como o lobo é escurinho também, dá cor mais ou menos nesse negócio aqui. Parece um pira aqui abandonado, né? Alguma coisa assim, né? Vamos andar por cima aqui. Ele sobe e desce, sobe e desce. Não vai ficar andando por cima, não. Está me deixando com enjoo. Parece que estou andando de barco, pô. O que é que tem aqui? Dá para passar aqui, não tem nada. Mais enfeite mesmo. É, eu vou ter que voltar lá para cima porque eu vou ter que catar as balas de fuzil lá, pessoal. Então, não vou poder ficar circulando muito por aqui. Não vou poder ir embora ainda. Opa, que tem aqui. Beleza, vamos pegar tudo. Essas tripas aí, pessoal, depois que seca, elas... Ele está bem dormente e está caindo muito aqui, ó. Depois que seca, ela dá para fazer linha também, tá, pessoal? Tem uma casinha ali, pessoal. Vamos lá, vamos tentar entrar na casinha ali porque ele já está... O frio está absurdo já. Vamos tomar alguma coisa aqui só para ele não desidratar. Só para não perder muita reserva calórica dele. Ele está congelando já. Vamos lá. É um pira aqui, né? Um pira que parece um pira aí que... Tem umas duas casinhas, bem bacana, hein? Bem bacana. Conforme for, se a gente achar alguma coisa aqui, a gente volta para lá. Se não, filhão, eu vou seguir daqui para frente mesmo, seguir rumo aqui, viu? Bom, pé de cabra. Beleza. Aqui não tem nada. Ó, já escutei barulho de lobo já. Eu vou até entrar aqui para mim não me ferrar porque eu já estou congelando. Beleza. Já está salvando. Tem um corpo aqui de um rapaz aqui. Saco de dormir, velho. Eu não tenho nem a faquinha. Eu não consigo achar nem a faquinha. Brincadeira. Aí, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver o corpo do rapaz aqui. Se tem alguma coisa. Pavinho de mecha. Barra de chocolate. Tá, vamos ver por debaixo da cama aqui. Se tem alguma coisa. Vamos dar uma bisoiada aqui. Aqui. Aqui tem peça aqui, metal aqui para a gente... Sucata para a gente consertar. Tem mais outro. Beleza, lampião. Lampião é sempre bom guardar. Aqui eu já vi já. Não vou ficar mexendo. O que é isso aqui? Colete isolante. Vamos ver se esse colete se veste junto. Ah, tá. Ele fica por cima. Eu vou colocar esse. Colete sintético que esquenta o torso, mas não protege os braços. Não, sinto muito. Eu vou rasgar isso aqui. Vou coletar aqui. Beleza. Ele já está subindo já a temperatura do corpo. Opa, deixa eu ver a meia aqui. Também vou coletar também. Ele está ficando bem cansado. O que mais que eu posso achar aqui? Ó, tem um recipiente de metal. Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante aqui também. Nada. Bodega nenhuma. Bodega nenhuma. Aqui tem um refri, beleza. Aqui. Não tem nada. Não, não vou quebrar a partilheira. Vamos abrir a caixinha aqui, ver o que tem. Beleza, refri, Coca-Cola. Beleza. Bom, aqui parece não ter mais nada. Vamos sair do trailer aqui. Eu vou nessa outra casinha aqui. Vamos lá. Tem outra casa ali também. Aqui dá para entrar? Por aqui não. Vamos ser ligeiro aqui para a gente... Não está nem um lobo aqui e a gente se ferrar. Dá para entrar mesmo? Está travada? Está travada, hein? Beleza. Vamos embora. Vamos ver aqui. Vou ficar vacilando muito no frio não, que já está a temperatura dele está baixando. Espero que deve entrar nessa casinha aqui. Deu. Beleza. Vamos ver se tem... Vamos lutear mais essa aqui. Para a gente continuar a seguir viagem, né? Para a gente sair daqui. Se não, vamos passar o vídeo inteiro aqui no vídeo, ó. Estou falando besteira. O vídeo é a bota aqui, ó. A bota isolante. Vamos ver se essa bota serve para alguma coisa. Não. Eu vou pegar o couro dela. Aquela bota que eu estou, ela é muito boa. Está exausto, com fome. Vamos comer alguma coisa aqui também. Amofada. Não vou comer carinho amofada, né? Assado. Vamos comer salmão aqui assado. Tá. Refri. Vamos tomar um refri também. Beleza. Pessoal, eu tenho uma dica para vocês também. Agora que eu lembrei aqui. Sempre que vocês forem atacados pelo lobo ou algum urso e vocês sobreviverem aí. Uma coisa rápida para vocês se recuperarem, né? É vocês tomarem uma xícara de chá de ervas e depois ir deitar, tá, pessoal? Que aí você tem uma regeneração mais rápida durante a noite, beleza? Então, aí fica essa dica aí para vocês aí conseguirem aí recuperar dos ferimentos. Levo as gastas. Bota. Vamos ver se essa bota está melhor. Não, isso aqui é simples também. Eu vou coletar o couro. O couro é sempre bom. Já devia ter trazido as balas. Vou ter que voltar para pegar a munição. Daqui eu já seguiria caminho já, né? Olha, essa luva que mal protege o vento. Mais quente que luvas é melhor do que nada. Essa aqui eu vou ter que consertar ela, porque ela está... Vamos tentar consertar com esse finalzinho da corda ali de costura ali. Aí, consertou. Beleza. Proteção térmica. Essa daqui dá mais uma. Mas eu prefiro manter essa aqui, ó. Se eu controlo o vento. Menos 5 contra o vento. Agora eu não sei se eu troco. Vamos fazer o seguinte. Vamos consertar essa aqui. Vamos ver para quanto que ela vai. Se ela vai ficar melhor do que a minha que já está consertada. Já que já está costurada. Vamos ver. Ah, ela está igual. Vamos colocar essa aqui. Essa nossa aqui a gente manda para o saco. 4 horas de luz do dia. Já vai acabar o dia aqui. Como é que está a reserva calórica? 1.600. Vamos tomar. Para subir a reserva calórica, pessoal, é sempre o alimento, tá? Não tem jeito. A água não sobe a reserva calórica, tá, pessoal? Então tem que ter sempre esses alimentos aí para você poder subir a sua reserva calórica aqui. Está vendo, pessoal? Porque se ela zerar, você morre. Vai para o saco. Então não adianta só beber a água, tá? Vamos tomar aqui. Vamos... Deixa eu ver como é que está aqui de fome. Tá, vamos tomar a sopa aqui. Mesmo sem cozinhar. Vamos abrir ela. Ele vai comer. Vai subir mais um pouco. Vai para 2 mil e pouco. Beleza. Deixa eu ver a sede como é que está. Agora o que eu faço? Para mim é não descer a fome. Eu vou tomar só a água. Ele vai tomar só a água. Ele não desce a... A fome também. Sai, Mario. Eu já abri. Já, já abri, já. Aqui embaixo eu já olhei. Aqui tem uma porta, mano. Não dá para abrir. Vamos aproveitar que tem... Luz o dia aqui ainda. Ó, tem um livro que é para a gente estudar. Beleza. Aqui tem mais o que aqui? Tem mais alguma coisa aqui de útil? Bem embaixo aqui dos... Negócios. Não tem nada. Não, eu vou quebrar não, pô. Ué? Está bugado isso aqui? Está bugado. Isso aqui eu não consigo pegar. Pegar não. Acho que vou ter que quebrar aqui para eu pegar isso aqui, hein. Era para poder pegar, né. Isso aqui já está aberto já, na realidade. Armário pequeno. Vamos explorar esse armário aqui também. Leite condensado. Leite condensado é muito bom, pessoal. Sempre guardo leite condensado. Deixa eu usar para o último caso aí, que ele sobe muito bem aí a sede e a fome ao mesmo tempo, tá? Aqui já tem bastante coisa já ousada, já. Vamos explorar esses outros armários aqui. Chá de ervas, bósforo. Aqui está vazio, vazio. Já explorei. Lata de café também é muito bom. Você faz bastante café com a mesma lata, entendeu? Então, sempre bom acertar a lata de café guardada aí. Deixa eu ver aqui por cima se tem alguma coisa aqui dentro ou não. Vamos ver esse outro armarinhozinho aqui. Aqui também não, aqui também não. Vamos lá, vamos ver mais esse. Tá, chá de ervas. Vamos ver o micro-ondas, se tem alguma coisa dentro. Xícara de café. Vamos pegar a xícara de café. Meu, eu acho impressionante que eu não consigo achar uma arma aqui para a gente. Brincadeira, viu? Vamos ver aqui. Ó, combustível de lanterna, muito bom. Aqui tem coisa aqui embaixo também. Para comermos. De fome a gente não morre, pessoal. Pode reparar que o loot de alimento é muito grande, né? Então, você repara que de fome a gente não morre. Depois, se você tiver também fabricado um anzolzinho, a linhazinha também, você pode pescar também. Então, fica bem tranquilo. Vamos pegar toda a água aqui. O loot de coro está atrasando ele. Está ficando cansado porque ele está muito pesado. Qualquer coisa, não tem problema. Qualquer coisa, vamos ver remédio aqui. Ó, estimulante energético. Kit de costura, muito bom. Deixa, ele está bem lerdo aqui. Deixa eu ver o que eu posso usar aqui para mim, só para mim. Está 45, é porque ele já está bem embaixo, ele está precisando dormir já. Por isso que ele está reclamando. Mas eu vou subir bem na moralzinha. Deixa eu colocar o lampião aqui. Não sei porque eu fico usando aqui. Se eu posso apertar a tecla 1 aqui várias vezes, ó. Ele já... Ele vai mudando o número 1 aí do teclado aí. Ele vai mudando um pelo outro aí, que é tudo que é de luz. O número 2 é arma, se não me engano. Vamos ver aqui. Sinalizador, gaveta, kit de costura. Eu devia ter trazido as balas, viu. Eu devia ter trazido as balas para cá, já que eu já seguiria a viagem daqui, já. O que é isso aqui? Eu acho que era para pegar isso aqui, né. Mas pelo jeito não está dando, não. Ô, louco, não tem um fuzil aqui para a gente caçar, velho. Cadeira, vamos ver aqui. Essas gavetas, se tem mais alguma coisa. Ali já tem a cama aproveitada. Tem aqui uma meia. Vamos ver se essa meia aqui é melhor do que a que eu tenho. Ah, é igual. É a mesma. Só vou coletar só recursos. Ele está bem exausto. Mais 3 horas de luz do dia. Tem bastante tempo ainda. Embaixo da cama aqui, não tem nada. Vou deixar o lampião, porque aí dá para todo mundo enxergar no vídeo aí também, né. Olha o livro. Vamos ver aqui nesse outro armário. E a gente finaliza o loot dessa casa aqui. Outras meias gastas que eu não vou usar. Beleza. Acho que aqui não tem mais nada mesmo, pessoal. É, por aqui não tem mais nada. Deixa eu ver como é que ele está. Ele está bem exausto. É, eu vou rasgar isso aqui. Para mim coletar. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma coisa interessante aqui que eu possa usar ou jogar fora. Se não, eu jogo fora também. Isso aqui já foi usado. Largar. Tá, o pé de cabra. Vamos ver. Um por um aqui é melhor. Mais fácil, né. Que fonte de conhecimento. Isso aqui, ele já virou... Não dá para me estudar. Eu tinha um livro aqui para me estudar. Eu acho que eu deixei ele lá naquela casinha da montanha lá, hein. É, eu deixei ele lá em cima. Ah, não. Está aqui, ó. Vou tentar estudar ele. Tipo, ele tem três horas de luz do dia. Vamos colocar... Vamos lá. Mais duas horas. Vamos tentar estudar mais duas horas. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se ele vai finalizar. Tá, tem mais duas horas só para estudar. Não dá para acender mais. Deixa eu trocar aqui, porque eu estou com dois lampião. Não, eu acho que é o outro. Deixa eu ver. Esse aqui acho que deve ter alguma coisa. Tem bem pouquinho. Tem 270. Vamos voltar para dormir aqui. Menos de uma hora de luz do dia. Vou colocar aqui 11 horas aqui. Provavelmente já deve acordar de manhã já. Vamos ver. 9 horas de escuridão. Ele já acorda bem descansado. Beleza. Ele já acordou bem descansado. É que eu estou com muito sobrepeso ainda. Ele está desidratado. Vamos tomar alguma coisa. Vamos tomar... Um refri aqui. Eu já vou comendo também alguma coisa. Para subir as calorias também, porque a caloria está bem baixa. Vamos lá. Vamos subir. Vamos comer primeiro aquilo que eu sempre falei, pessoal. Primeiro come para depois beber, tá? Porque aí você consegue... Aí você não perde a... Quando você come depois, você perde um pouco a sede, tá? Vamos tomar agora a água. Ajuda a tirar um pouco de peso do inventário. Estou com dois pés de cabra. Deixa eu ver se eu consigo consertar algum. Não, deixa eu ver. Aqui a ação. Também não tenho. Beleza. Vamos dar uma descida aqui. Vamos dar uma saída. Vamos ver se o tempo está um pouquinho melhor. A gente dá uma olhadinha aqui. Beleza. O tempo deu uma melhorada aqui. É, eu vou ter que voltar lá para a base. Lá para outra basezinha. Lá para me pegar as balas, pessoal. Para eu seguir rumo, né? Eu quero seguir rumo... É... Ali para dentro ali. Seguindo ali o... Esse lago. Explorar mais o... Mais o mar ali para dentro ali. Tá? Então, eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Aí no próximo episódio... Eu faço a exploração da outra parte da lagoa... Do mar ali. Seguindo a costa aqui. Mais para a esquerda aqui. Nessa direção que eu estou olhando aqui mesmo, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram, deixe o likezinho aí. Compartilhe com os amigos no Facebook, no Twitter, tá bom? Um grande abraço a todos, pessoal. Que Deus abençoe a todos e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri